O local apropriado para efetuar cargas e descargas, seja de mercadorias ou mesmo de qualquer outro material em pato branco, ainda gera muitas dúvidas na população, sobretudo nos profissionais de transportes. Ao todo, na cidade, existem 13 locais específicos para isso. Na área do estar, são seis. De acordo com a responsável pelo setor de fiscalização do Depatran, o número de vagas específicas não é o suficiente. Mas ela explica como o empresário ou o motorista pode solicitar uma autorização. Se um lojista precisar fazer uma carga, descarga na frente do seu estabelecimento, aonde não possui essas vagas específicas, é só ele se dirigir até o departamento, pegar uma autorização, que nós damos essa autorização. Se ele precisar bloquear, inclusive, uma parte da via, também a gente vê essa possibilidade com a devida sinalização. Então, não tem desculpa para ficar em cima de calçada, em cima de passeio público, porque é só comunicar ao departamento de trânsito que nós fizemos a autorização, sim. Nós só não podemos autorizar caso, naquele endereço, já tenha uma outra carga e descarga programada para o mesmo período. Aí a gente tenta sempre negociar, ver o próximo período que fique bom para quem precisa descarregar, para o lojista, para o caminhoneiro, e que a gente também possa liberar sem transtornos maiores para o trânsito. A solicitação de autorização para o serviço pode ser feita, inclusive, para aqueles que têm entregas em mais pontos da cidade no mesmo dia. Inclusive, muitos já têm o nosso contato aqui direto, pessoas que, às vezes, antes de sair de madrugada, o caminhoneiro pega o roteiro, não tem acesso antes, de madrugada, quando pega o roteiro, já me passa o roteiro, para que, quando eu chegar aqui no departamento de manhã, eu já deixo prontas as autorizações, ele passa aqui, pega e sai fazer as suas cargas e descargas, enfim, na cidade. As vagas para cargas e descargas já disponibilizadas em Pato Branco, além de seguir um horário estabelecido para o fim, estão distribuídas em pontos estratégicos no município. Bem sinalizadas, tanto com sinalização vertical quanto horizontal, em pontos estratégicos, principalmente, vocês vão observar próximos a supermercados, que é o grande fluxo que nós temos em Pato Branco também. Temos ao lado de hospitais, como é o caso do São Lucas, que é bem no centro, então, é um perímetro que tem bastante demanda ali, nós temos também, tá? E em outros pontos da cidade. Franciele cita a construção civil, que através de uma reunião, as dúvidas foram sanadas. Tínhamos problemas no início, quando assumimos aqui, principalmente na questão da construção civil, porque aí são caminhões mais pesados, que demandam um espaço maior, inclusive construção de uma parte da via. E nós conversamos, tivemos uma reunião no início de fevereiro, com todas as construtoras e concreteiras, e isso, graças a Deus, foi sanado, todas elas já têm esse cronograma e pegam autorização aqui com a gente.